Busque o que está adormecido em você e transforme sua vida, reconheça seu verdadeiro valor. Está no ar pela Mundial, programa Despertar do Conhecimento, com Renio de Santos. Momentos de Meditação, Anjos da Luz, com Elisa Cortez. Nesse instante, lento e profundamente, vamos respirando, buscando a luz, buscando o amor em nossos corações, expandindo a chama violeta da transmutação. Vamos pedir a presença do bem-amado Mestre São Germé, Portia, Saito, Netuno, Arquiturus, Elohim, Arquiturus e Diana, para que nos ajudem a expandir a chama violeta em nossos lares. Ó chama violeta, ó chama violeta, ó chama violeta, nesse instante, aja em minha vida e meu mundo. Ó chama violeta, ó chama violeta, ó chama violeta, nesse instante, aja em minha vida e meu mundo. Ó chama violeta, ó chama violeta, ó chama violeta, nesse instante, aja em minha vida e meu mundo. vamos sentindo a ação da chama violeta, eu sou a presença, eu sou, atuando com a chama violeta, eu sou, eu sou a presença, eu sou, atuando com a chama violeta, eu sou, eu sou a presença, eu sou, atuando com a chama violeta, eu sou, vamos sentindo a ação da chama violeta em sentido anti-horário, atuando em nossos chácaras, atuando em nossas auras, atuando em nossa sala, em nosso trabalho, vamos alisando as cortinas, as janelas, as paredes, móveis, objetos, todos envolvidos na chama violeta nesse instante vamos sentindo a ação dessa chama transmutando transmutando, transmutando tudo que não é a mais perfeita luz em nossas vidas, vamos realizando nossos parentes e entes queridos, que agora se envolvem também na chama violeta vamos realizando a chama violeta atuando em nosso bairro, em nossa cidade no Brasil, em todo planeta Terra, vamos realizando no espaço o planeta Terra, envolto numa enorme fogueira de chama violeta vamos pedindo pro Elohim a Arcturus e Diana atuando, potencializando a ação dessa chama agora em todo o planeta transmutando as ações negativas pensamentos negativos da humanidade as guerras, as preocupações as escassez, que essa chama também se estenda agora para todos os seres elementais, aos elementais da água as ondinas, aos elementais do ar aos elementais da terra aos elementais do fogo nesse instante, são transmutados pela ação da chama violeta vamos agradecer aos bem-amados São Jané, Porte, Açaí, Netuna, Keturo, pela ação da chama violeta gratidão Participe do curso de meditação todas as sextas-feiras aqui no Auditório da Rádio Mundial Telefone 3415-5948 ou 995-343107 3415-5948 ou 995-343107 Muita luz a todos! Bom dia, ouvinte da Rádio Mundial Muito bom dia nessa segunda-feira dia 30 de março hoje às 5 da manhã levantando para trabalhar tá cheirinho de café em casa ou na padaria no bar não sei, né? onde a pessoa toma o cafezinho caminhando aí para trabalhar ou para estudar, né? com essa meditação maravilhosa da chama violeta já começando e transmutando tudo que é de ruim transmutando tudo que não é luz tudo que não for sagrado isso é muito importante a gente faz sempre uma meditação por mês lá medita em cima de uma das chamas dos mestres lá na Agnes e é muito interessante quando você pratica bastante isso, né Rosângela? muito bom dia bom dia Renilde tudo bem as coisas parecem que vão facilitando mais vai se abrindo, não é? é, é mas tem que ser ali, né? tem que ser tem que ter dedicação, né? é perseverança, né? é não pode desistir é, o horário vigia é bom para isso é, é importante então a gente está aqui de novo com a Rosângela Vecch Bittar hoje ela vai falar de uma coisa muito gostosa bom, eu pelo menos adoro, né? você vai falar da aromaterapia, né? exatamente e antes de mais nada vamos falar dos seus livros, né Rosângela? você tem bastante livro escrito, né? até o momento são cinco livros né? são dois sobre Alzheimer um dos florais de bar no Alzheimer e outro dos florais de San Germain no Alzheimer um, o nome dele é os benefícios das essências florais de bar no Alzheimer e outro é o manual das essências florais de San Germain também no Alzheimer e tem um de aromaterapia que se chama aromaterapia na vida diária receitas para viver melhor também tem um livro que fala sobre os florais na obesidade que é o uso da terapia floral na obesidade abortando os distúrbios com relação às emoções e o uso dos florais nessa área e o livro que fala sobre oncologia que é a terapia floral na oncologia que aborda inclusive uma pesquisa que eu tenho registrada no Ministério da Saúde e fala em geral de várias situações que acontecem durante o tratamento como tratar não é? e como você viabilizar a sua própria cura legal né? tem umas riquezas aí de livro quem quiser procurar a gente a Rosângela tem no site dela no Pensando Natural pensandonatural.com.br também tem exemplares na Agnes Natoterapias que as pessoas podem procurar aqui em São Paulo na Vila Mariana também na Saraiva mas só por é complicado mas é possível por transferência porque na verdade na Saraiva onde tem disponibilidade de livros é lá em Recife né? na loja do Shopping Recife e pelo site que é enviado para todo o Brasil né? quem estiver fora de São Paulo pode pedir que vai ser enviado para o interior sem problemas ah legal então vamos lá Rosângela vamos falar dessa coisa eu gosto muito de aromaterapia é muito bom né? é confortante né? os aromas até tem as pessoas tem aroma que às vezes a gente não gosta muito não é? é e a a aromaterapia ela é usada na alimentação na parte de cosmético na saúde em geral porque o meu foco é a parte terapêutica é saúde é bem estar é trabalha as emoções trabalha a questão dos pensamentos trabalha é algum algumas algumas doenças você consegue trabalhar você trabalha a pele não é? cicatrização tem tem óleos essenciais que são anti-céticos potentes não é? que inclusive por exemplo na segunda guerra mundial se usava a melaneuca ou o Tietê para curar feridas na guerra os soldados australianos no kit deles tinha esse óleo essencial justamente para curar feridas da guerra porque é anti-cético antibactericida ele tem um espectro muito grande é um óleo que pode você sabendo usar de forma correta ter os grandes benefícios e você pode usar aromaterapia em Espanha no ambiente para harmonizar o ambiente você pode usar uma pessoa que está acamada para beneficiá-la não é alguma situação que ela tenha então é muita coisa que você pode fazer por exemplo as pastas dentais usam aromaterapia a menta às vezes o cravo entendeu então você pode fazer muita coisa mas a partir do que você conheça essa matéria você pode fazer o uso de uma maneira muito boa e muito positiva é e eles agem bastante na saúde porque o óleo essencial ele é uma parte da planta também não só na parte emocional não ele tem molécula da planta o óleo essencial aromaterapia é uma vamos assim dizer é uma é uma subdivisão da fitoterapia porque era uma terapia o óleo essencial é extraído da planta e tem moléculas dela tem uma parte química muito importante que no caso no meu caso eu falo no livro mas não é o meu foco o foco é o resultado dela na pele no corpo nas emoções e na espiritualidade e também na parte mental da pessoa então como tem molécula ela é usada por exemplo em pessoas que tem psoríase podem usar óleos essenciais uma virruga uma virruga você pode usar óleo essencial para ela cair uma unha encravada que está infeccionada você usar um óleo essencial uma dor uma dor uma artrose uma questão nessa natureza tem óleos que também vão ajudar na questão da dor uma dor de cabeça e também na parte energética no alinhamento dos chá que você pode usar óleo essencial acalmar tratar uma depressão tratar o estresse quer dizer também tem assim você aromaterapia oportuniza você fazer muita coisa também é como os florais que nós falamos na entrevista anterior ele tem um leque grande agora você tem que conhecer porque como tem molécula planta e tem uma química você tem que ver as indicações e as contra indicações tem óleos essenciais que uma pessoa que tem tendência a posição alta não devem usar uma pessoa que é alcoolista que ingere álcool bebida alcoólica em geral não devem usar uma pessoa com câncer tem o óleo que não pode usar e aquele que ele pode usar uma pessoa com Alzheimer tem as indicações de óleos mais que vão viabilizar assim a qualidade de vida dessa pessoa então cada situação tem aquilo que é indicado e tem que ver a situação quer dizer a gente para usar um óleo essencial de maneira correta a gente tem que conhecer aquela pessoa que está sendo tratada ou se for no autocuidado a pessoa se conhece e usar corretamente nossa legal legal mesmo eu já imaginava porque eu conheço de fitoterapia para os medicinais e eu já sabia dessa que o óleo essencial que é usado na aromaterapia ele tem ali alguma coisa da planta então eu já imaginava que tivesse contraindicação porque as vezes a pessoa pensa que é uma coisa inocente não vai fazer mal mas de repente a pessoa não pode usar tem que ver o que é correto da mesma forma que as plantas medicinais tem suas indicações aromaterapia é a mesma coisa você tem que saber o que você quer e o que você pode fazer e o que você não pode fazer por exemplo uma pessoa grávida não é recomendável usar o óleo essencial nos três primeiros meses de gravidez tem óleo essencial que é abortivo tem óleo essencial que vai ajudar no parto então você tem que saber conhecer você tem que estudar né é eu sei de um caso né uma prática quando eu estava para casar a moça que ajudou fez lá organizou a nossa festa ela estava super assustada ela perguntou se ia fazer o dia da noiva aí eu falei não é só metida eu trabalho com terapia eu estou no mês da noiva então cada dia eu faço uma coisa massagem foi o mês inteiro antes do casamento tratamento de pele essas coisas todas eu fiz o mês inteiro falei não tem amigas que trabalham com isso cada dia eu estou num lugar né fiz até acupuntura para você ter uma ideia para estar mais calma ainda bem aí ela estava super assustada eu perguntei por que o que aconteceu a moça foi fazer o dia da noiva e colocaram óleo essencial na banheira então não sei que óleo essencial que foi a moça foi tomou banho lá de imersão no que ela saiu da banheira ela sentiu uma tontura caiu bateu a cabeça na quina da coisa ela cortou foi um transtorno coitada teve que ir no pronto-socorro é porque tem óleos essenciais por exemplo uma pessoa que tem tendência a pressão baixa tem óleos que não são recomendados ela tem que usar um que eleve a pressão e não baixe porque a pessoa que baixa a pressão ela pode ficar tonta e ter uma queda então a gente tem que ver direitinho o que se presta a cada um sim por isso que é importante um curso né por isso que nós não dá pra ficar porque o cheiro é gostoso não não é só isso óleo essencial é puro como a gente usa na saúde tem que saber usar de forma adequada você sabendo você pode fazer seu próprio óleo de massagem de acordo com a sua necessidade se for uma necessidade com relação a uma depressão um estresse não é um conforto uma TPM fazer a indicação correta aí você faz a sua formulação e usa no seu corpo né dores dores também dores articulares dores musculares você consegue eu uma ocasião eu fui pra um congresso em Belém que eu ia falar sobre Alzheimer no congresso da associação e aí eu infelizmente ao sair do hotel pro evento eu levei uma queda e fraturei o meu cotovelo eu dei minha aula mas eu quando voltei pra cidade que eu moro eu tive que fazer uma cirurgia e aí foi muito interessante porque comecei a usar os florais e essa parte de aromaterapia e fitoterapia eu sei que eu fui fazer com uma semana no curativo da cicatriz o enfermeiro veio me perguntar o que eu tinha feito pra estar tão bem então gente a gente tem que a gente tem que usar esse conhecimento em benefício da gente né pro nosso bem estar pra nossa saúde pra nossa cura não é e foi o que eu fiz quer dizer graças a Deus fiquei muito bem eu tinha na consolidação porque o osso ele teve durante seis meses que se refazer porque o osso do meu braço ficou estilhaçado e eu tinha dores nossa eu estilhaçou o meu osso eu fiquei com um pino imenso dentro do osso pra poder fazer com que se consolidasse e aí eu passei a usar um óleo um óleo pé dor e eu passava porque dói dói pra caramba tem óleos que dói muito eu usava o óleo pé dor e a dor ia embora quer dizer depois eu estudando pesquisando eu vi que esse óleo que eu usava ele tinha 99% de efeito analgésico é lógico que ele ia tirar dor né com certeza e assim só a título pras pessoas ficarem sabendo o óleo essencial você disse tem moléculas da planta tem da planta e pega assim o melhor da planta o melhor é e as vezes como é que se diz a alopatia tenta recompor isso em laboratório limitar o que uma planta dessa dá em laboratório nos remédios não é verdade sim mas a planta já tem isso né o óleo já vem com determinadas capacidades dependendo da planta do que ele é feito tem óleo que é feito por exemplo de laranja é feito das cascas da laranja o de limão é feito das cascas do limão gente quando espanha o limão não fica um negócio na mão aquilo já é do óleo essencial do limão não solta né e tem o óleo essencial feito de flores como o jasmin o óleo de rosas o óleo do gerânio né agora o óleo de rosas é caríssimo inviabiliza muitas vezes o uso dele mas ele é maravilhoso muito bom essas questões emocionais principalmente de autoestima trabalha o cardíaco maravilhosamente bem imunidade ele vai trabalhar porque a medida que ele trabalha o cardíaco ele vai vitalizar a imunidade é um óleo que extremamente bom extremamente positivo tem óleo feito de raízes como o patchouli não é o gengibre que é uma raiz tem óleo feito de cascas de resina como a mirra né a mirra é resina a bejuinha é resina né e são óleos que são óleos desde a antiguidade usados principalmente pelos sacerdotes na própria bíblia faz referência inúmeras vezes né para incensar para limpar o ambiente harmonizar o ambiente então é maravilhoso muito bom eu gosto muito de aromaterapia muito bom aí você estava falando de das plantas também só para completar né é ou a diferença né da do uso de coisas mais naturais e da alopatia é que assim eu vejo que tudo que vem natural aquele remédio é inteligente seja aromaterapia seja um chá uma tintura é inteligente então se você está tomando aquilo para um tratamento de fígado por exemplo ele vai ali cuida daquele fígado acabou na alopatia cuida o esculhamba com o fígado e mais outras coisas às vezes esculhamba com um monte de coisa né a gente quando realmente precisa às vezes no caso de uma infecção você precisa tomar o remédio de alopatia mas se você puder tomar alopatia com remédio natural você vai se curar mais rápido você vai potencializar esse medicamento que você nem precise e você vai fazer o uso da natureza e ele como você falou vai ser inteligente quando eu penetrar no corpo ou através da pele ou através da mucosa da boca ou como é exercícios florais e pela boca ingestão em gotas a aromaterapia é recomendável pela inalação pelo cheiro e por passar na pele então ele vai penetrar no seu sistema de forma inteligente vai atuar naquilo que precisa sem estragar outras coisas né que é geral você toma um remédio às vezes para um problema de artrose estraga o fígado estraga o estômago né e outras coisas outras mais e não é curado né às vezes melhor a dor mas terra com outras coisas que nem os corticoides sem incha não é você não está curando né você está remediando você está tratando sintoma e não tratando causa é na homeopatia a gente trabalha muito com isso né tem um período do tratamento com homeopatia que você tira porque é tudo né não só a lopatia a lopatia é muito mais mas tudo vai deixando resíduos na gente exato né então você tem que tirar aqueles resíduos então tem uma parte que você tira tudo inclusive a doença né ela é residual também vai deixando alguma coisa então é muito normal a gente tomar homeopatia e dar uma coceira né eu voltar que nem eu tomei uma homeopatia que eu fui num período lá da infância que eu devia ter uns 10 9, 10 anos que eu tive catapora pra caramba eu tive bolhos de catapora teve gente que se fosse qualquer um eu ficava desesperada né mas eu tive uma meia dúzia só e depois aí eu achei estranho aqui porque era no início que eu tava tomando homeopatia e eu falei com a terapeuta e ela falou ai ela tira até foto né ela falou que interessante você tá exonerando eu falei eu tô aqui toda me coçando sem saber o que é isso você toda feliz ela falou é porque tá dando resultado na verdade que era uma falsa doença exato é agora aromaterapia ela também resgata memórias faz com que a gente tenha boas memórias ou memórias ruins por exemplo quando você sente o cheirinho de café tem aquele conforto geralmente né tem pessoas que sentem um determinado cheiro uma oportunidade uma pessoa que tava me visitando eu fui experimentar dela inalar o óleo de alecrim ela ficou mal ela disse que teve o óleo de alecrim lembrou de uma situação complicada da infância dela entendeu tem que fazer mesmo um acompanhamento tem que fazer um acompanhamento direitinho e como tem odores que você inala e que tem memórias boas não é onde uma flor quando você aí você lembra de uma flor que abanha no jardim da sua casa e que lembra aquela infância gostosa de bancadeiras não é ou ou o cheiro de café o cheiro do pãozinho que você tem aquele cheirinho gostoso não é de lar de casa de acolchego às vezes de casa de vó às vezes a lavanda que a vó usava no corpo a pessoa que fez o prefácio do livro ela fala que uma vez ela me contou um caso conta um caso aqui no prefácio de uma foto que foi fazer e uma pessoa associou a foto ao cheiro de lavanda que a vó passava quando ia tirar foto entendeu nossa que legal numa turma que estava se formando de direito eu ver todo esse uma das pessoas teve essa memória então tem coisas que nos trazem bem estar odores que nos trazem bem estar conforto tranquilidade outros nem tanto mas é porque a gente precisa trabalhar alguns aspectos da gente que justamente tem a ver com essa rejeição nossa a determinados odores é interessante é pena que a gente já vai ficando por aqui mas no dia 18 de abril no dia 18 de abril a Rosângela está dando o curso de Reiki nível 1 lá em Olinda no dia 25 de abril ela está dando o curso de aromaterapia aqui então quem quiser saber dá uma ligadinha para a gente no 2129 97401 e no dia 20 e 21 você está dando curso de Alzheimer e Oncologia lá no Rio de Janeiro né isso mesmo então tá bom pessoal que vocês tenham uma boa segunda-feira uma ótima segunda-feira e um bom resto de semana e a gente volta na próxima segunda-feira tchau 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 gente você acabou de ouvir pela Mundial programa despertar do conhecimento com Renil de Santos busco